Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, gente, ó, o nosso amigo Carlos, programador Carlos, criou pra gente o Arqueiro Envelope. Lembra do Arqueiro Envelope? Ele criou pra gente no MetaTrader 5. Ficou top, hein? Ficou legal. É, eu tô estranhando porque o certo de operar com esse indicador é em Renko. Só que eu, eu, particularmente, o Trader Arqueiro, eu tenho uma dificuldade enorme de mexer com o Renko no MetaTrader. Porque o Renko nada mais é do que você coloca o Renko pra rodar... Cadê? Deixa eu ver se eu acho um Renko aqui. Eu tenho até o Renko BR. Bom, enfim. Você coloca o Renko aqui no gráfico, né? Você arrasta. O Renko, na verdade, ele cria um outro ativo, né? Que nem aqui tá o WinQ23, né? Ele vai criar um outro ativo. Só que esse ativo que o Renko cria, ele não é... A gente não consegue operar ele. Ele é um arquivo que não permite operações. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar... Tem que dividir a tela em duas, né? Você coloca uma tela em Renko e outra tela do lado em minuto, por exemplo. Que vai aparecer a boletinha. Essa boletinha aqui não aparece no gráfico de Renko no MetaTrader. Então, eu tenho essa dificuldade de ter que ler uma tela e operar na outra. Eu não gosto. Mas tem muita gente que opera assim. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que baixar o Renko BR. Muito provavelmente você já sabe, né? Você que gosta de operar com o Renko no MetaTrader. Aí você coloca o gráfico de Renko e depois joga a coloração, né? Aqui o indicador, aquele envelope por cima. Beleza? Vamos ver então como que ficou aqui. É... O operacional... Já digo que em Forex também ficou top, hein? Ficou muito bom no Forex. Beleza? Vamos ver então? Depois da vinheta. Bom, beleza, né? Voltando aqui. É... Bom, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá essa forcinha pro arqueiro. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Brigadão, brigadão mesmo pelo apoio de vocês. Bom, é... Esse canal aqui, pra quem não conhece, né? É voltado mais pra trazer conteúdo gratuito, né? O máximo de conteúdo gratuito que eu consigo trazer pra vocês, eu ponho aqui. Beleza? Desvendo indicadores, alguns indicadores aí que o pessoal vende caro pra caramba, eu consigo, né? Os que eu consigo desvendar, eu boto aqui pra todo mundo assistir e pegar o indicador e não ter muito custo. Porque eu sei que, né? Geralmente a pessoa que tá assistindo o vídeo de bolsa de valores, né? Ele tá... Geralmente tá no comecinho, tá aprendendo, tá querendo, né? Começar a entrar nesse mundo, ganhar o dinheirinho, aí vem um monte de gente te bombardeando com um monte de coisa pra comprar e alguns indicadores caros, que geralmente são bem simples, né? Que eu, sei lá, eu acho que poderia ser mais barato. Aí a gente dá uma olhadinha, vê ali se dá pra fazer igual e distribuir de graça pra vocês. Então, a única coisa que eu peço pra você em troca é o like e a inscrição, né? Ajudar a gente aí. Compartilha também o vídeo com os seus amigos que estão entrando nesse mundo de trade, que é realmente fantástico, gente. O mercado financeiro é fantástico. É muito bom. Mas voltando a falar aqui do Arqueiro Envelope, se você não viu o Arqueiro Envelope, foi um indicador que eu dei de presente, gente, quando o meu canal atingiu 18 mil inscritos. Eu vendia ele, ele era comercializado. Era bem baratinho, ele era um pacote premium e um monte de indicador. Aí, conforme o canal vai crescendo, né? Eu tô distribuindo a estratégia que eu vendia de graça pro pessoal. Aí o Envelope foi de presente nos 18 mil inscritos. Então, se você não viu aquele vídeo ainda, vou deixar no card aqui em cima e você assiste lá, né? O vídeo do Arqueiro Envelope. Lá é no Profit. Aí, muita gente me falou, Arqueiro, consegue ele pra nós no MetaTrader 5? Consegue pra nós no MetaTrader 5? Aí eu conversei com o Carlos, né? Ele falou assim, não, vou tentar fazer. Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu te falo. Te mando. Aí ele fez, mandou pra mim, né? Aí ele falou assim, ô Arqueiro, dá até pra fazer um robô. Com ele vai ficar bom, hein? Aí no robô dele lá, ele vai colocar o Renko. Aí ele que conhece a programação, ele sabe, né? Vai operar bonitinho dentro do Renko. Ele vai mostrar como que faz. Só que o robô é dele, tem que falar lá com ele pra ver se ele vai comercializar, se ele vai entregar de presente. Não sei, eu acho que tem que ver lá com ele direitinho. Pra isso, eu vou deixar o contato dele na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, beleza? Aí vai tá lá, é programador Carlos. Vocês cliquem lá, vai pro WhatsApp deles e aí vocês perguntam, ô Carlos, como é que tá o robô envelope? Tá indo bem? Aí quanto você vai querer por ele? Não sei, você vai vender? Tal, tal. Aí vocês conversam com ele lá, tá bom? Ele vai criar o robôzinho, ele falou que ficou muito bom, tá ficando top. Então é só trocar ideia com ele lá pra adquirir o robôzinho do Arqueiro Envelope. Beleza? Ele já fez o Arqueiro Retração aqui, que também é um robô muito bom. O Arqueiro Retração é top. Se você não conhece o Arqueiro Retração, vou deixar no card aqui em cima também. Aí assiste lá o vídeo do robôzinho Arqueiro Retração, muito bom. Ele tá funcionando muito bem em Forex. Então, agora vamos falar aqui do envelope. Gente, aqui no mini índice, lá no Profit, ele funciona muito bem no mini índice. Eu até testei em outros ativos, mini dólar, em ações. Mas ele patina no mini índice em 10R. Ele vai muito bem, muito bem mesmo. Depois que vocês assistirem o vídeo lá, vocês vão ver como que o bichinho funciona bem. Agora aqui, como eu não gosto do... Eu tenho essa dificuldade aqui com o Renko no MetaTrader. Eu achei que ele ficou bem interessante em um minuto. Beleza? Aí, ó, tá vendo? Ele dá os sinaizinhos. É lógico, tem stop também, gente. Tem stop. Lá no vídeo do Profit, eu falo que quando ele ultrapassa essa linhazinha aqui, ele fica amarelo e você zera a operação. Mais que nem aqui, por exemplo. Aqui ele ficou vermelho, você teria entrado aqui e saído logo que ele tocou aqui na média. Por mais que ele não ficou amarelo, deixa só a ordem de saída na média. Essa mediazinha aqui no meio. Então, ele acendeu vermelho, vende e sai na mediazinha. Porque às vezes ele toca, né? Dá aquele... Falta milésimos ali pra ele encostar e ele não fica amarelo. O ideal é sair no amarelo, quando ele pinta de amarelo. Tanto no lucro quanto no prejuízo. Ficou amarelo, zera a operação, né? Se você tiver posicionado. Aí fica o amarelo aqui, ignora, ignora. Ele acendeu de novo. Aí aqui deu certinho. Ele acendeu vermelho, você já vende e sai no amarelinho. Aqui, ó. Deu loss. Tá vendo? Ele acendeu vermelho aqui e ficou amarelo aqui em cima. Então, zera a operação. Mas logo depois ele ficou vermelho de novo e deu o amarelo aqui, ó. Deve ter dado uns pontinhos aqui. Deixa eu ver se deu uns pontinhos aqui. Cadê? Ele acendeu mais ou menos aqui. É, deu... Deu 70 pontos. 68, 70 pontos. Aí, beleza. Ficou trabalhando aqui, não fez nada. Tal, tal, tal. Aí deu mais sinaizinhos aqui, ó. Ó, ficou vermelho aqui, né? Ele fica vermelho mais ou menos em cima da linha fúcsia. Ó, saiu aqui com mais 120... Cadê? Ó, 122 pontos. Aí, trabalhou, trabalhou. Ele não dá muito sinal durante o dia, não. Mas os sinaizinhos que ele dá... Ah, aqui já não deu mais nada. Final da tarde, né? É, geralmente no começo do dia ele rabisca mais. E... Então, ele ficou muito bom no 1 minuto. Se você não quiser ter trabalho... Ah, eu vou arrascar... Ah, eu vou ter que arrastar o Renko. Eu também tenho dificuldade no Renko no MT5. Dá pra operar no 1 minuto. Agora, se você quiser o robozinho, fala com o Carlos lá. Que o Carlos já deixa ele no jeitinho pra rodar no Renko. Beleza? Pra vocês. Ou no 1 minuto também, se você achar que tá legal. O robozinho vai rodar. E conversa com ele lá. Tá bom? Agora, uma coisa legal que eu achei, gente. Uma coisa bem top. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. No ouro, em Forex, ele ficou muito bom em H1. Pra operar Forex, ficou fantástico. E se você não conhece Forex, não sabe do que eu tô falando... Forex é o maior mercado mundial, né? É o maior mercado do planeta. Dentro do Forex, a gente consegue operar... Por exemplo, aqui o ouro. Consegue operar petróleo. Consegue operar prata. Consegue operar pares de moedas diversas. Mas eu explico melhor esse assunto de Forex no vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima. Aí você assiste o vídeo de Forex. Lá é um vídeo intermediário. É um básico intermediário, na verdade. E já dá pra você operar. Beleza? E se você não sabe nada de Forex, né? Assiste o vídeo lá. Lá eu até ensino como abrir a conta da Zero Market. Que é uma corretora que eu indico. Que é uma corretora muito confiável. Uma corretora regulada, regulamentada pelo órgão lá da Austrália. O atendimento deles é fantástico. Depósito em Pix. Saque em Pix. Então, é a corretora que eu indico de olho fechado. Tem a parceria com o canal aqui. Já fez um ano de parceria. Só tenho recebido elogio das pessoas que abriram conta através do meu link. Tem bônus por depósito. Nesse momento o bônus é de 100%. Vamos supor que você deposite mil dólares lá. Você vai ganhar mais mil dólares pra poder operar, né? Pra alavancar suas operações lá dentro. Beleza? Bom, enfim. Então, lá nesse vídeo eu ensino como você começar a gatinhar no Forex. É muito bom, gente. Pra você que não tem tempo de operar a B3. A B3 já para ali por volta das 18 horas. Vai pro Forex. Além de você ganhar em dólar. Você tem a noite inteira pra você operar. Quem trabalha das 8h às 5h, por exemplo. Chega em casa às 6h da tarde. A B3 já era. Já morreu. Aí vai pro Forex. O Forex tá abrindo, né? Porque ele tem... A gente fala o mercado que nunca dorme, né? Mas no horário do servidor... Deixa eu tirar isso na frente aqui, ó. Ó, esse aqui é o horário do servidor. Aqui no Brasil eu tô gravando um vídeo agora, ó. 16h55. O horário do servidor lá tá 22h55. Por volta das 0h aqui no horário do servidor. Ele dá uma parada. É 16h55. É... Ó, vai dar 11h lá. Então mais uma hora de pregão, mais ou menos. Ele vai dar uma parada. Então aqui vai ser por volta das 6h da tarde. Aí ele reabre mais ou menos meia-noite e 5h. Meia-noite e 20h. Mais ou menos. Ele dá aquela pausinha pra poder dar aquela diferencinha, né? De um dia pro outro. Aí vai ser mais ou menos 6h. 6h, 6h30 da tarde aqui no Brasil. Aí ele vem que vem com tudo. É como se fosse operar uma abertura do mercado aqui no Brasil. Então é o momento que a gente consegue fazer mais operações. É mais assertivo. É bem interessante, viu? Bem interessante, Forex. Então se você não sabe nada, assiste o vídeo lá. Ah, se você não tem conta ainda, abre na Zero Market, né? Que é a corretora parceira aqui que a gente indica. E se você tem conta aí e tá sofrendo com outras corretoras, igual eu tinha uma conta em outra corretora pra sacar o dinheiro, foi um... Nossa, foi uma... Uma penúria, viu? Ah, eu já até encerrei a conta lá, né? Quero saber mais dela. Aí fica só com a Zero Market mesmo, que já tô acostumado. Aí a Zero Market não, você pede o saque ali, ó. Quando é, no máximo, não é instantâneo, né? O Pix não é instantâneo igual aqui no Brasil, né? Quando a gente faz de uma pessoa pra outra. Mas é, no máximo, duas horinhas e o dinheiro tá na sua conta. É uma alegria danada. E não tem problema. Nunca tive problema com saque com eles. Nunca, nunca. É esses um ano aí, ó. Venho operando, recebendo algumas... Alguns lucrinhos, né? Que das operações aí que eu faço. Tem uns robozinhos rodando aí que eu falo mais em outros vídeos. Então, quando eu vou sacar os rendimentos deles, eu saco. Não tem problema nenhum com saque. Tudo rapidinho, do jeito que tem que ser. Beleza? Então é isso. Aqui no ouro ele ficou muito bom no H1, né? Eu testei outros ativos, mas o ouro tem uma peculiaridade que ele rabisca bastante. Então, esse tipo de estratégia funciona muito bem em ativos que rabiscam bem, né? E uma boa vantagem aqui no Forex é que a gente opera com micro lote, né? Deixa eu abrir aqui a boletinha pra vocês verem, ó. Ah, é. Aqui tá com 20, não sei porquê. Mas, ó. Você pode operar com 0.01. Isso aqui é muito pouquinho, gente. Então, o que você vai fazer? Dê o sinal vermelho, vende, né? Busca a média no meio aqui, né? Essa média... No caso de Forex, eu mudei ele pra 21. Vou falar nisso, né? Tem que falar pra vocês aqui, ó. É, eu mudei pra 21. Não, acho que tá 21, tá igual. Acho que talvez eu mudei... Depois vocês dão pausa no vídeo aí e copiem aqui. Eu acho que no ouro aqui, eu deixei os parâmetros assim, ó. Desvio de entrada 4 e o desvio de stop 0.45. É... Pra vocês operarem o ouro, tem que ficar nessa configuração. A configuração padrão que vem, ele fica muito longe. Muito afastado. Então, cada ativo, vocês vão ter que mexer nisso aí. Pra ficar mais ou menos igual tá aqui, tá vendo? Dá os topinhos fora... Os topinhos fora do canal. Os fundinhos fora do canal. Dá o sinalzinho mais assertivo, assim. Então, é onde você sabe que, opa, nessa configuração ficou bom. Beleza? Então, eu vou deixar pra download no primeiro comentário. Vocês vão baixar, né? O indicador arqueiro envelope para MetaTrader 5, beleza? Eu não tenho ele pro MetaTrader 4. Pra Profit, eu tenho ele. Já tá no vídeo lá atrás que eu deixei, né? Pra vocês verem. Então, se você gosta de operar pelo Profit, já tem ele no Profit. Ah, e tem o robô dele pro Profit também, viu? Se você quiser automatizar ele, eu vou deixar no card aqui em cima. O vídeo do robôzinho do arqueiro envelope pro Profit Chart. Beleza? E agora, se você quiser ter o robôzinho envelope pra MetaTrader 5, aí vocês trocam a ideia lá com o Carlos. O Carlos vai falar pra vocês como vocês fazem pra ter o robô. Tá bom? Gente, obrigado. Pra instalar aqui no MetaTrader, não tem segredo, né? Vocês sabem. É o mesmo sistema dos outros indicadores. Você baixou, né? Fez o download do indicador pra sua máquina aí. Depois vocês vêm aqui em abrir pasta de dados. Vai em arquivo, abrir pasta de dados. Ele vai abrir a pasta onde os dados, né? Os indicadores, tudo fica instalado no computador. Tudo fica instalado no MetaTrader. Aí depois vocês vêm aqui em MQL5. Vai na pasta Indicators. Tá vendo? Essa pasta aqui, ó. Indicators. Indicators. Os indicadores ficam instalados tudo aqui dentro. Então você tem que jogar o arqueiro envelope aí dentro desse indicador. Dessa pasta, beleza? Então depois que você salvou ele aqui. Aqui, ó. Arqueiro envelope 1.0. É esse aqui. Colou ele aí dentro? Pode fechar o... Essa janelinha aqui. Clica em qualquer um desses... Qualquer um desses indicadores aqui no cano, no navegador, né? Clica com o botão direito sobre eles. Clica em atualizar que ele vai fazer uma filulinha aqui. Vai atualizar. Aí o arqueiro envelope vai aparecer, ó. Ele vai aparecer no navegadorzinho aí de vocês. Então depois que ele apareceu aqui, é só você arrastar ele pro gráfico, né? Dependendo do ativo que você vai... É só segurar ele aqui e arrastar pro gráfico, né? Então, dependendo do ativo que você... Tá vendo? Ele vem como 0.25, 0.30. Ah, ele fica muito fechado no ouro. É isso. É verdade. Aí vocês vão ter que mudar aqui pro 0.4 e 0.45. Beleza? É só isso. A média de 21 é a mesma. Dependendo do ativo, vocês podem mudar a média também, se quiser. Pode mudar as cores também. Tem os padrões de cores aqui. As larguras, os estilos. Pode mexer em tudo aqui que você quiser, tá bom? O indicador é de vocês. Não tem limitação. Não tem prazo de validade. Pode usar tanto em conta real quanto em conta demo. Tá livre pra vocês usarem, tá bom? Gente, aproveita aí o indicador. Muito top no ouro. Achei top demais no ouro. Depois vocês testem outros ativos, outras partes de moeda aí. No mini índice, ele tá naquela configuração que eu falei ali, né? Rodando em um minuto. Mas se você tiver facilidade de operar com o Renko, usa o 10R, que ele vai muito bem no MetaTrader. No mini índice em 10R, ele vai muito bem, né? Aí vocês colocam aí no MetaTrader. Se você tem facilidade de operar aí com o Renko, né? É só dividir a tela em duas. Não é tanta dificuldade não, mas é que eu sou meio chatinho. Beleza, gente? Aproveita aí então o conteúdo, o indicador pra vocês. E é isso aí. Bora operar com Arqueiro Envelope também agora no MetaTrader 5. Tanto na B3 quanto em Forex. Beleza? Você gosta de Forex? Ficou maravilhoso. E pra você que ficou no vídeo até aqui e não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dê essa forcinha pro Arqueiro. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa o like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Brigadão. Brigadão mesmo por tudo. Bom, aproveita o conteúdo. Espero que ajude. Você vai ajudar, né? O indicador é muito bom. Muito bom mesmo. E... Ah, uma coisa que eu achei interessante. Quanto mais fora ele fecha, assim, mais forte dá o sinal, viu? Só um lembretinho aqui pra falar pra vocês. Se vocês precisarem de qualquer... Se você tiver alguma ideia de indicador, fala com o Carlos lá também que ele desenvolve pra vocês, tá bom? E... Se vocês quiserem o robozinho, pergunta lá pra ele como é que tá o desenvolvimento do robozinho, se já tá funcionando. Troca ideia lá com ele, o contato dele vai estar no primeiro comentário e também na descrição. Acho que vou deixar na descrição também. Contato do Carlos Programador. Beleza? Obrigado, gente. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri